Música São 17 cursos oferecidos e quem vai nos explicar sobre esses cursos é a Mariane, que é a bolsista de comunicação do CCSH. Mariane, quais são esses cursos e o que eles estão expondo? Bom, quando eles chegaram com a proposta sobre a Profitex, o curso, o centro ficou muito feliz porque nós somos o maior. Eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldades, nós somos, como tu disse, 17 cursos e 11 pós-graduações. Os cursos que a gente desenvolve aqui são administração, direito, ciências contábeis, que também são os cursos mais procurados e mais conhecidos. Arquivologia, comunicação social. E temos os cursos novos, que o centro está sempre procurando em desenvolver o aluno, o profissional, puxando para a sala humana. Eu acho que isso é legal do centro, que ele se preocupa muito em desenvolvermos nós como humanos. Acredito que todos os cursos têm na sua grade curricular a Sociologia e a Filosofia no começo. Bom, os cursos novos que estão entrando na nossa grade, que estão se tornando melhores, temos Sociologia, Produção Editorial, Relações Internacionais, Serviço Social, que são cursos novos e que só tem a agregar ao nosso centro. E, Mariane, o que tu poderia me dizer em relação às empresas júniores, que também fazem parte do CCSH? Bom, as nossas duas grandes empresas júniores são a Caduceus Júnior, que é voltada com o pessoal das ciências contábeis, que faz esses trabalhos. É uma das melhores do estado, sempre está ganhando prêmios e tem a Objetiva Júnior, que eu acredito que seja um pouco mais conhecida no nosso mercado, porque ela é voltada para a assessoria de empresas. O legal das nossas empresas júniores, eu acho que o diferencial é que qualquer aluno pode participar. Não precisa ser alunos específicos da área, da administração das contábeis. Temos alunos na Objetiva, da agronomia, que participam. Eu acho que é isso. As duas empresas, o diferencial delas dentro da UFSM, qualquer aluno pode participar. Então, elas vêm sempre com o nosso objetivo de desenvolver o ser, né? Eu acho que é isso que é legal. E sempre se destacando, recebendo prêmios, participando do encontro das empresas júniores do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é legal das nossas empresas júniores, sabe? Que elas são abertas para todo o público universitário aqui da UFSM. E tu sabe me dizer, com certeza, qual o curso mais procurado pelos estudantes? Eu acho que, com certeza, o mais procurado não seria só um, mas a gente está se surpreendendo na feira com o jornalismo que está sendo muito procurado. Daí temos aqueles cursos tradicionais que todo mundo busca. O direito, ciências contáveis. Mas eu acho que uma coisa que está surpreendendo é como o jornalismo está sendo procurado pelos alunos e está sendo questionado, perguntando. Eu acho que é isso que é o legal da feira, né? Que ela está trazendo essa aproximação de todos os cursos para os alunos. Em relação ao movimento da feira, então? Eu acho que agora, esse horário do meio-dia, ele sempre dá uma tranquilizada. Mas de manhã é nove horas, já tem gente no portão. As pessoas vêm e procuram. Às vezes é engraçado porque o bolsista está chegando, os alunos já estão procurando. Então, os outros bolsistas dos outros estandes tentam nos ajudar. A gente está aqui com os banners. Outra coisa legal que o Centro de Ciências Sociais Humanas pensou é que todos os banners foram confeccionados da mesma maneira. Eles contêm os objetivos do curso e o perfil e a grade curricular. Porque a gente quis dar um espaço para todos os cursos da mesma forma, né? Para mostrar para o aluno do ensino fundamental, do ensino médio, desculpa, que ele está aqui preparado para procurar da mesma forma, né? Não dar um espaço maior para certo curso. E eu vi que aqui ao lado também estão sendo expostos banners dos programas de pós-graduação. Explica para a gente. É, a gente junto com os nossos cursos de graduação, a gente trouxe os banners dos cursos de pós-graduação. Porque às vezes tem algum professor que está interessado em complementar seu currículo, de trazer um diferencial. Eu acho que é um encontro legal até para os próprios estudantes para verem que a vida acadêmica não termina no final do curso, né? Que tu sempre tem que estar buscando, se informando. Eu acho que isso é bem legal. É bem importante trazer as pós-graduações e para mostrar que nós somos um centro completo e preparado para recebê-los. Eu quero agora que tu então nos fale e nos demonstre os destaques do estande. Eu acho que o diferencial aqui no nosso estande é que o pessoal está com um material legal para mostrar, tanto com a grade curricular, o pessoal da arquivologia trouxe materiais didáticos que eles usam, até quando eles recebem alunos diferenciados. E eu acho que o legal é o pessoal da produção editorial que eles estão trazendo aqui junto com a gente. Então vamos conversar agora com a produção editorial, que é um curso novo da UFSM. Olá, tudo bom, Felipe? Felipe, eu quero que tu explique para a gente o que o interessado na produção editorial vai encontrar aqui. Bom, ele vai encontrar informações relativas ao curso, né? A atividade do produtor editorial e a sua inserção no mercado de trabalho. Também algumas informações ligadas à academia, né? O que ele vai fazer, o que ele vai estudar, né? Então a inserção dele, tipo, na web, no audiovisual, no impresso, o contato com as editoras, né? O fluxo delas, como é que é o acompanhamento do autor, que é com a parte dos materiais, né? Como é que o material seleciona esse material, como é que tu organiza, como é que tu faz o planejamento para lançar um livro, por exemplo, ou para lançar um site ou um audiovisual. Muito interessante. E o Henrique, então, vai nos falar sobre um sorteio que vai acontecer daqui a pouquinho. Como é que vai se dar esse sorteio e o que vai ser sorteado, Henrique? Pois é. A gente está organizando esse sorteio já desde o início da feira, da Profitex, e a gente vai sortear três kits de revistas, de periódicos científicos criados aqui na editora Fax, né? O curso de produção editorial não conseguiu ainda, tem um ano e meio, ainda é um nenê, e a gente não tem uma alta produção. A gente teve só, conseguiu produzir, né? A revista dos Panteras, então a gente ainda não tem como um grande número de produtos editoriais para sortear, mas a Facus Editora já tem desde dois mil e poucos, tem há anos, na verdade. E a gente conseguiu três kits da revista Animus, que é essa aqui, e mais um kit da revista, dois kits dessa Animus e um kit da revista Cadernos de Comunicação. E a gente gostaria de sortear para o pessoal que veio de todas as universidades ou escolas, a gente vai sortear para eles, através do e-mail, na verdade. A gente não pegou endereço, telefone, nem nada assim, mas a gente vai entrar em contato com o pessoal pelo e-mail depois, né? Quem for sorteado aqui. E o que os alunos acharam dessa didática, então? Olha, eu acho que foi bem legal, assim, o pessoal veio perguntar bastante sobre o curso de produção editorial. Uma boa extensão. Uma área que está crescendo, ainda mais agora, com o livro eletrônico também, que ainda existem poucas editoras e poucas na área, assim, poucas pessoas trabalhando na área, né? Então, é um mercado que está em franca expansão, assim. A gente está bem alegre com o resultado até do sorteio, com a resposta dos alunos aqui. A gente tentou até fazer esse sorteio, assim, para tentar chamar um pouco a atenção para o curso de produção editorial, que é um curso novo, na verdade, né? Veio pelo ReUni, e que, na verdade, quase ninguém sabe o que faz, assim, as pessoas se questionam o que faz um produtor editorial, né? E agora que a gente já está, um ano e meio dentro do curso, a gente já tem mais uma noção, a gente já sabe como é que pode, o que falar, né? O que explicar sobre isso. Então, só que as pessoas passam pelo curso e olham, ah, faz parte da comunicação social, mas não tem ideia. Então, às vezes, fica até naquela, os alunos ficam naquela coisa assim, meio tipo, ah, vou, não vou, pergunto, não pergunto. E a gente acaba até pegando, não é pegando pela mão, mas a gente já deu algumas voltas para entregar alguns panfletos e tal, para, ó, o curso de produção editorial está aqui, vocês gostariam de saber algo mais, sabe? Então, até me surpreendi como depois que a gente faz essa quebra de gelo, assim, sabe? A galera começa a se questionar mais, e, bah, que legal, não sabia que o livro era o editor que fazia, não sabia que dava para editar um audiovisual, sabe? Então, é bem, bem legal, assim, como a galera fica depois, assim, ah, curte o curso, realmente curte o curso, assim, sabe? Eu acho bem, bem legal isso. É bem presente no cotidiano essa atividade, né? É uma das profissões mais antigas que tem, assim, a gente não tem história, né? Do editor, né? Então, é aquela pergunta, né? Ao longo dos anos, assim, a gente tem contato com o livro, né? Então, eu brinco, assim, quem já leu um livro tem por trás dele o trabalho de um editor, né? Então, é fundamental, assim, essa abordagem, essa didática que a gente conseguiu elaborar aqui, e foi muito boa a resposta, né? Então, parabéns pelo curso de produção editorial, mas eu estou louca para começar esse sorteio. Vamos lá? Vamos lá. Como é que vai se dar? Eu vou mostrar, né? Tem toda a questão de auditoria, né? E tal. Tem aqui, assim, todos os... Acho que foram 300 mil inscritos. E a gente vai fazer o seguinte. Uma das três meninas vai tirar... Quer dizer, as três meninas vão tirar um papelzinho cada uma. A gente vai mostrar aqui, assim, quem foi o ganhador. E depois a gente entra em contato pelo e-mail e entrega, seja... Teve pessoas de várias cidades, então a gente manda por correio ou se for aqui em Santa Maria mesmo, em Santo Ângelo, que é a minha cidade e tal, eu posso entregar, né? A gente dá um jeito de entregar depois. Vou começar com a Mari, então. Tenha bondade. Vamos ver. Vamos ver para quem eu vou dar sorte. Quem é? Fala ou fala? Pode falar, se quiser. Que me perdoe se eu errar o sobrenome, né? Mas esse... Fernando Stringer Oríveis, de Cachoeira do Sul. Parabéns, Fernando! Teu kit te espera. Teu kit te espera. Segura isso aí, gurinha. Pode deixar. Agora, a Cris. Oi. Elas fazem uma dupla. A Cris e a Tiane. Vamos ver quem foi o sorteado. Michelle e Maria da Costa. De Restinga Seca. Parabéns, Michelle. Também te espero, Kit. Agora a Tiane vai tirar. Terceiro. Tem que salientar que as meninas estão todas de algum curso aqui, que estão trabalhando ao lado da gente, né? Nos banners. Estão... A gente chamou elas, porque elas também fizeram. Então, nos aguentando aí já há três dias. Então... Tem o curso, o centro maior, né? Sim. Quantos cursos tem aqui? São 17 cursos. Meu... Pois então. Tá, vamos para o sorteio. Então, tu queria ir para Santo Ângelo? Se fosse o caso... Então, tu vai. Juliane Salapato Duarte. Parabéns. Santo Ângelo, então. É isso aí, gente. Acontecerá mais sorteios? Acredito que não, porque a feira está acabando já amanhã, né? Então, até a tendência agora é a gente explicar o resto que tem do curso ali no nosso banner. Está todo mundo convidado a conhecer o curso de produção editorial aqui no estande do CCSH. E também os outros cursos, relações públicas, publicidade, psicologia, sociologia.